Preciso ir embora A nossa convivência me aborrece O tempo já roubou a nossa paz Talvez se eu for embora para sempre Você encontre outro alguém melhor que eu E eu também irei em busca de outro amor E fica tudo resolvido entre nós dois Tudo desfeito ao que juramos diante de Deus Pra que ficar em um lar onde tudo é mentira? Pra que tentar consertar o que já desconsertou? É bem melhor eu pra cá Você falar Sem botifes pra chorar Sem mágoas E sem rancor E sem rancor E sem rancor E sem rancor